E salve, rapaziada, mano, tudo se assiste aí, cara? Vamos começar mais um vídeo com o nosso querido canal, né, mano? Pra começar aí falando sobre a She-Hulk, né, cara? Mais um vídeo aqui de série da Marvel, tá ligado? Falando só agora sobre o nosso querido da She-Hulk, beleza? Vamos contar a história aí da série até os dois episódios. As dois episódios agora vão ser em dois vídeos, beleza? Só que daí a gente vai combater cada episódio a cada quinta-feira, beleza? Então eu vou fazer episódios a cada quinta-feira. Vou postar aqui no nosso querido canal, beleza? Então, que é uma testa, rapaziada? Então, mano, e se atrasar o vídeo, eu vou postar sexta-feira, beleza? Até sexta-feira eu posto o vídeo sobre a She-Hulk. Então, rapaziada, vamos começar a combater aqui, a fazer crítica sobre a série, falar sobre CGI, principalmente, que é uma coisa que tá todo mundo discutindo aí, sobre o CGI da She-Hulk, e a gente vai falar sobre a história, o que pode mudar isso aí no CM, hein, cara? Beleza, então vamos começar aqui o nosso querido vídeo sobre a She-Hulk, cara. Vamos contar já a história do primeiro episódio que eu falei agora, vamos fazer dois episódios aqui, e cada quinta-feira ou até sexta-feira eu posto o vídeo sobre a She-Hulk, beleza? Vamos começar aí o nosso querido primeiro episódio da série, cara. Então, o primeiro episódio já conta a história sobre a nossa querida Jennifer Walters, né, cara? No caso, aqui, é a prima do Hulk, né, cara? No caso, o Bruce Banner, que é o Hulk, que agora, no caso, é o Professor Hulk, né, mano? No CM aí, muita gente... Ih, mano, agora falando sobre o que a série mais tá sendo criticada, CGI, beleza, mano? A gente vai combater muitas coisas sobre CGI, vai criticar bastante, beleza? Vai criticar bastante CGI, porque, porra... Beleza, o primeiro episódio tava ok, segundo, mano, decaiu demais o CGI, então, vambora, vamos combater já. O primeiro episódio ali começa com aquela temática de advogado, bem tranquilo, dela treinando o nosso querido... É... Aquele troço que os caras treinam, o advogado treina na hora da fala, que os caras vão falar alguma coisa pra defender o que ele... A sua proposta pra defender a pessoa que ele tá defendendo, no caso, advogado, né, cara? Então, ele começou assim, ela decorando a frase, e a mulher, já percebemos que a amiga dela, no caso, ela já sabe que ela é a Hulk, tá ligado? Que ela é a mulher Hulk. Só que daí o bagulho é o seguinte, o bagulho é que ela fala com a câmera, isso é muito legal, eu gostei um pouco positivo da série, que várias séries, aí, vários filmes, a pessoa, o protagonista da série não fala com a câmera, mas já essa personagem fala com a câmera, fala com o cinegrafo, fala com o cara que tá gravando a cena, isso é... Fala com o público, no caso, né? Isso é muito legal, cara, isso, porra, é muito top da série, porra, muito da hora, achei muito legal essa nova temática que a Marvel tá fazendo, tá ligado? Muito top. E, porra, beleza, esse é um ponto positivo da série. Aí começa lá a história dela, que... Aí ela fala pra câmera que ela vai contar qual foi a história dela, como ela virou Hulk. E aí, porra, beleza, tavam lá o Bruce Banner e ela, no caso, indo pra... Pra, acho que... Tava indo pra algum lugar com o Bruce, eu não sei qual que era, se eu não me engano, mas seus filhos tavam viajando, e daí parou uma nave, assim, tipo, alienígena, um recado pro Hulk, e daí eles, meio que na hora que aconteceu isso, o Bruce, ele fala, ó, toma cuidado. E daí, porra, ele vira um carro, tipo, mano, vira assim, vai copotando nas árvores, e cai, e começa a sair sangue, tá ligado? Do braço do Bruce, e se conecta com o sangue da Jennifer Waters, e ela vira a She-Hulk, cara. Meu Deus do céu, muito top. Só que eu pensei que ia ser um bagulho mais organizado com essa questão de, por exemplo, Ah, ela só é... Foi lá, conectou com o sangue do Bruce Banner, e já virou Hulk. Mas isso também é por causa do que acontece. Isso, porque os dois têm a mesma genética, então não é qualquer pessoa que vai ter, por exemplo, eu aí, vai lá o Hulk, derrama sangue do meu sangue, e não vou virar o Hulk, não é esse tipo de coisa. Ele tem a mesma genética, ela poderia virar o Hulk a qualquer momento, e isso já despertou o Hulk dentro dela, né, cara? Isso é muito top. E daí, beleza, mano, daí depois ele leva ela pro laboratório lá dele, que o Tony Stark, e ele criaram, o Bruce Banner, no caso, o Tony Stark, criaram no passado, antes o Tony Stark morrer, né, óbvio. E daí, pô, eles criaram o laboratório pra ajudar o Hulk, não sei o quê. Aí ela acorda lá, com todo o bagulho já tudo destruído lá, com, tipo, pô, ela acorda, a câmera destrói, é um bagulho assim, é muito bagulho, meio problemático isso, tipo, porque ela fica meio, caraca, o que tá acontecendo? E, pô, deve ser muito estranho, né, muito feirar o Hulk, né, cara? Isso aí nunca viveu. Aí, beleza, a primeira cena que elas transformam no Hulk, que a gente vê, se eu não me engano, é a cena do carro. No caso, né, rapaziada, antes dela ir pra cabana, que eu esqueci de falar, ela, no caso, foi lá pra uma boate, com a rapaziada lá, foi num lugar lá, e ela iria se transformar no Hulk, o Hulk meio que, da hora que ela se transformou, pega lá, e daí já, e daí o Hulk já leva ela pro laboratório, o Hulk do nada aparece lá e faz isso, beleza? E lembrando, né, cara, porque o Hulk virou o Hulk agora, porque ele tava usando um bracelete que mantinha ele na forma humana, tá ligado? Agora, ele vai ter que se contestar, no caso, dele virando Hulk, no caso, e aí, no caso, a mente dele é do Bruce Banner e o corpo do Hulk. Então, o que acontece, cara, isso tudo é muito da hora da série, de ter o Hulk. E falando sobre o CGI, rapaziada, contando agora do episódio do CGI, puta que pariu, CGI, mano, tava bom, CGI do Hulk tava excelente, pra mim não tava nenhum problema, já da mulher Hulk tinha algumas coisas meio que, a boquinha se mexendo assim, o olho piscando assim, tá ligado? Tipo, lento, tipo, mano, eu gostei, tá? Eu gostei, não achei tão, assim, que desmotiva a pessoa, eu não achei que me atrapalhou, tá? Pela minha opinião, pessoal, não atrapalhou esse primeiro episódio do CGI, pra mim não atrapalhou, beleza? Mas daí é o que acontece, né, rapaziada? Beleza, mano. Isso tudo aconteceu, no caso, ela foi lá pra cabana, e daí agora ela tem que descobrir quando ela se transforma, aí em quando, não sei o quê, e aí, mano, o Bruce Banner, o Hulk, descobriu que ela vira a mulher Hulk, mas ela tem a consciência, ela tem consciência, ela vira a mulher Hulk, mas ela tá com a mente da Jennifer Walters, e isso é a primeira vez que acontece no CM de alguém, aconteceu isso com o Hulk, o Hulk nunca teve, o Hulk é uma personalidade e o Bruce Banner na outra, por exemplo, era de Ultron, Vingadores, os primeiros Vingadores, Vingadores, acho que Vingadores, Guerra Infinita, o Hulk, acho que nem, o Hulk, acho que ele tava como professor já, o Hulk não tava em Guerra Infinita, não tava com o Hulk, acho. Acho que em Vingadores de Mato Mineiro, que era o professor Hulk que ele tava, eu não gosto muito do professor Hulk, mas, pô, eu queria o Hulk casca-grossa, o Hulk top, aquele cara que matava todo mundo, pô, esse é o Hulk da hora, esse é o Hulk que traz motivação pra ver uma série do Hulk, por exemplo, né, mas, beleza, aí acontece tudo isso, o Hulk vai lá e vê, e ela tá com a mente da Jennifer Walters no corpo de mulher Hulk. Agora, o Hulk, nesse episódio inteiro, ele meio que, pô, ele vai trazendo essas coisas, vai ensinando, o Hulk vai ensinando como a ser uma Hulk, pra ele, vai ensinando toda aquelas troças de 10 anos, que ele fez aqueles papelzinhos de 10 anos, ou 15, sei lá, que ele fez durante 15 anos pra conseguir aprender como ser o Hulk, ele falou pra ela. E pra ela não é tão difícil, tá ligado? Porque ela já tem a mente da Jennifer Walters, então isso não traz ela tão por perigoso, entendeu? Podem aceitar ela na sociedade, porque ela não se transforma numa pessoa má, ela tá com consciência dentro dela. O Hulk teve que fazer isso uma coisa, uma cirurgia, alguma coisa pra ele conseguir ter a mente do Hulk, ter a mente do Bruce Bannon e do corpo do Hulk, ele teve que fazer várias coisas tecnológicas pra acontecer isso. A Jennifer Walters já teve isso por genética, ainda teve isso normalmente. E o Hulk, e essa série, beleza, ela é feminista, beleza? Eu não tô falando nada contra, beleza? Eu não tô nada contra com isso, mas o público-alvo da série é as mulheres, tá? Isso, pô, não tem nem como discutir, beleza? Isso não é um ponto fraco da série pra mim, beleza? Isso é muito bom, porque, porra, tem séries que não é isso, tem séries que é mais pra homem, tá ligado? Da Marvel, tipo Cavador da Lua, o público-alvo é pra homem, tá ligado? Não é pra mulheres. Só que essa série já dá pra assistir os dois. Tipo, por exemplo, eu consegui assistir Hulk, muito legal, porque, pô, tem o Hulk, tem mais pessoas legais ali que eu conheço, eu gosto do Hulk, eu gosto do Hulk. E, pô, tem várias referências ao Capitão América, que a Jennifer Walters fala, tipo, ah, o Capitão América é virgem, alguma coisa assim, tá ligado? O Steve Rogers fez tanto pelo país dele e nunca pôde experimentar o sexo. Você viu aquela coisinha? Tipo, aquela coisinha não merece morrer virgem. Isso é tão triste. O Steve Rogers não é virgem. Ele perdeu a virgindade dele pra uma garota em 1943 numa turnê da USO. É, eu sabia. Você não tá bêbada? O Capitão América! F***! Então, pô, na moral, pô, achei muito legal essa série, mas, pô, é um público-alvo feminino. Isso não tem discussão. Mas não é ruim isso, tá ligado? Isso daí não é ruim, mano. Isso daí é bom num ponto e é ruim num outro ponto. Porque, pô, só um público-alvo, assim, tipo, é bom sempre uma série ter um público-alvo. E ser feminino é bom, porque tem séries que não tem público feminino. Tem muitas poucas séries que tem um público totalmente feminino, entendeu? Então, isso é um crescimento muito legal, beleza? Mas essa série, assim, tipo, tem que começar a dar umas coisas mais legais, assim, tipo, pô, vários homens que aparecem na série são muito escrotos, por exemplo, com a Jane Foward. Tipo aqueles caras que estavam na boate com ela no início do episódio, que maltrataram ela. Tipo, pô, isso aí não é toda pessoa que é assim, tipo, mas já a série escolheu fazer isso pra mostrar as coisas à sociedade que realmente acontece, tá? Não tô falando que não acontece, realmente acontece isso na sociedade, realmente, e isso é uma coisa que a gente presencia todos os dias na sociedade, beleza? Mas, pô, não é todos os homens que são escrotos, por exemplo. O Hulk, por exemplo, não é escroto, cara. Mas eles transformaram o Hulk, e, tipo, por exemplo, naquela vez que a Jane Foward jogou uma pedra tão longe assim, o Hulk jogou a pedra e virou um meteoro. Tipo, pô, isso daí não é Hulk o que o Hulk faz todo dia, mas já que a série conseguiu transformar isso, de, por exemplo, o homem que exa super a mulher, tá ligado? Isso acontece todos os dias na sociedade, então a gente tem que debater, e é uma boa forma de debater, porque é uma série, tá ligado? Uma série pra debater esse tipo de coisa, uma série, por exemplo, de super-heróis, tu vai percebendo que realmente acontece isso na sociedade, e, pô, isso daí vai ir rebatendo pra várias pessoas. Então, beleza, mano, isso aí foi muito top da série, e vai continuando o episódio, vai continuando a gente explicando, e tem a briga deles, cara. Ok, eu queria fazer sim um pouco. Por que você não quer escutar alguém que já passou a p... com a briga deles? meu Deus do céu, a brincadeira eu não achei muito top, pô CGI tava bom beleza, isso eu posso falar, a CGI estava totalmente excelente cara, essa briga dos dois aí, de ela querendo ir embora, o Hulk não deixando, pô, eu achei excelente, porque na moral, tipo assim cara, eu achei muito top, porque a gente faz muito tempo que a gente não ouvia o Hulk brigando dessa forma, beleza, faz muito tempo de verdade que a gente não ouvia o Hulk brigando dessa forma, muito tempo mesmo, tá ligado, tipo por exemplo, e ainda mais que ele trouxe aquela arrogante ali, jogando a patada do penhasco assim, tipo, jogando ela, e pô, e foi sacanagem, porque ela destruiu o Barzinho, que o Tony Stark e o Bruce Banner que eram juntos, ela destruiu, simplesmente, e ele ficou muito triste, depois eles recriaram, depois da briga toda, e daí, na cena pós-cretes, eles tiveram lá, é aquele troço do Capitão América ser vision, como assim, cara, esse aí foi muito engraçado, e outro ponto positivo da série, porque ela já traz, desde os trailers, que a série ia ser com humor, a série ia ser de comédia, e falou e disse, a série foi realmente, não teve muita, não teve nada de drama, foi realmente o ponto algo comédia, realmente foi isso, beleza, a série prometeu isso e trouxe isso, cara, então, põe mais um ponto positivo da série, pra mim, o único ponto negativo da série, realmente, é o CGI, beleza, que no primeiro episódio não incomodou, mas agora a gente vai falar do segundo, que, mano, agora decaiu, que, tipo assim, o segundo, no caso, a terminação do primeiro episódio, foi, pô, ela virando a Hulk na frente de todo mundo, né, pô, isso aí foi bizarro, agora a gente vai falar sobre o segundo episódio, porque o Bruce Banner deixou ela ir, e se que ela quisesse, podia contatar ele pra qualquer momento, pra qualquer coisa, e o Bruce, pô, ele tava com, ele tava com aquele troço de, cara, ah, quero ajudar, porque é minha prima, pô, caçula, pô, quer ajudar a pessoa, tá ligado, porque ela nunca passou por isso, e realmente o Hulk sabe de muita mais coisa que ela, mano, tipo, pô, isso aí é muito legal, dá pra ver que o Hulk é muito legal com ela, então, pô, conto positivo pra série também, cara, aí, beleza, começa o nosso querido segundo episódio, com ela virando notícia em todas as redes sociais, de, tipo assim, ela virando, ela, mulher Hulk, mulher Hulk, mulher Hulk, e daí já tem o nome, T-Hulk, né, cara, ela se literalmente rodou o mundo inteiro com esse bagulho, quando ela se transformou na frente de todo mundo. Aí, mano, depois dela ter se transformado na mulher Hulk, aí azedou, mano, aí azedou, porque todo mundo já sabia que ela era Hulk, tá ligado, e falando sobre a linha do tempo, no caso que ela aconteceu, no caso, aquele início do episódio, ela lendo o bilhetinho, no caso, pra ler, aí, isso era antes dela ter se, ainda, todo mundo era descoberto que ela era mulher Hulk, aí, do nada, ela virou mulher Hulk, que veio lá, a mina lá, tentando destruir todo mundo, aí ela deu um tapão, né, ela caiu, assim, na mão, assim, foi uma bundarinha, aí, beleza, é, todo mundo sabia que ela era Hulk, consequentemente, ela perdeu o emprego, né, isso aí começa as coisas que o Hulk falou, e as pessoas vão te ver como um monstro, as pessoas vão te ver como uma pessoa que não é legal pra, tipo, tendo um trabalho, um dia de advogado, não tem como tu ter uma porra de uma mulher Hulk andando, assim, ó, a mina malzinha, assim, ó, a mina que é verde, tá ligado, assim, no tamanho, assim, tá ligado, tamanho dessa porra aqui, como é que tu vai acontecer com ele? Caralho, falei grego, como é que tu vai conseguir, é, tipo, tu vai conseguir admitir isso, né, aí ela perdeu o emprego e não conseguia mais arranjar os empregos, e já a empresa que tava, ela tava combatendo naquele debate, quando ela virou mulher Hulk, chamaram ela, o cara chamou ela, e ela pegou o emprego, e ela pensou, ah tá, é porque eu sou uma boa advogada, não, negativo, negativo, irmão, ela não é por causa disso, é por causa da, porque ela é a Hulk, então, quando ela chegou já no trabalho, o cara já falou que ela só tinha, ela só podia trabalhar em forma de Hulk, e daí ela falou, como assim, ela ia ir aí, ele falou que ela ia defender vilões, heróis, ela ia a defensora de heróis, por isso que é o nome da série, e daí, beleza, mano, ela começou a ser advogada, e o que acontece, cara, antes de tudo isso, é ela conhecer a família do Hulk, né, conhecer a família lá do Hulk, e daí, pô, tem aqueles caras, por isso que eu tô falando, a série é feminista, porque o que acontece, cara, tu chega lá, isso não pôr trangativo, é repetindo, tu chega lá, daí tá o irmão dela zoando ela, porque foi demitida, tá ligado, tipo, naqueles pós-creditos também, o pai e o troço, eles tão, tipo, querendo que ela faça tal coisa, porque ela é forte, tipo, pô, isso daí é uma sacanagem, tá ligado, aí, beleza, conheceu a família do Hulk, e daí, pô, o que acontece, pintou um trabalho, pintou já um trabalho, tá ligado, pintou um trabalho com abominável, tá ligado, o cara que, literalmente, quem não se lembra, literal, é o vilão do Hulk, que é, no caso, o antigo, que quase matou o Bruce Bender, tentou matar, no caso, então, porra, e como é que ela defendeu uma pessoa que quase matou o primo dela, tá ligado, tipo, pô, isso daí é muita sacanagem com o cara fazer isso com a mina, aí, beleza, ela foi lá, e daí, falando, pô, pô, não, realmente, não posso, daí ele falou, ó, se tu quer trabalhar aqui, tu vai ter que fazer isso, e daí ela falou, beleza, vai ter, eu tenho que fazer isso, e daí, pensou, foi lá, falou com o abominável e vi que o cara é uma pessoa legal, porque, pior que a gente nunca pensou desse lado, porque o abominável, sempre a gente pensou que era uma pessoa ruim, tipo, pô, uma pessoa que não é uma lá daquelas coisas, que sempre foi uma grande bosta na sociedade, que não contribuía pra nada, mas ela é uma pessoa boa, tá ligado, e, realmente, é injusto, porque, pô, o Hulk que tá lá, ele, literalmente, ele foi considerado como herói, sendo que já destruiu, já matou várias pessoas sem querer, e já o abominável, ele foi controlado com uma droga pelo governo dos Estados Unidos para combater os Vingadores, para eliminar o Hulk, tá ligado, com a ameaça, e ele foi implantado isso na cabeça dele, não era ele que queria, então, pô, realmente, há uma injustiça do abominável, e a mulher Hulk pode ajudar ele, sim, mas, o que acontece, o que acontece, o que aconteceu, no caso, ele fugiu e tava no bagulho clandestino, tá ligado, depois que ela foi falar com ele, tipo, mano, aí é sacanagem, logo quando ela acertou o trabalho, tá lá, abominável na TV, tipo, lutando num site, num bagulho lá, site não, lutando num bagulho, num bagulho de bota clandestino, aí tá de sacanagem, né, abominável. Daí, pô, ela, antes de acertar o trabalho também, antes de falar, ela falou com o Hulk, né, cara, porque o Hulk, ele tava, e daí, ela falou, tipo assim, que, pô, amizade, né, cara, tem que ser também, tem que falar pra pessoa antes de fazer isso, vai que tem uma rixa, e o Hulk falou que ele já mandou uma carta pra ele, que não sei o que, tipo, não, não, que o cara já mandou uma carta pro Hulk, e que ele já fez várias coisas, tá ligado, e aí se desculparam, isso foi uma briga do passado, não sei o que, e daí, pô, na hora que ela desliga o celular, o Hulk, ele entra com a nave, sabe aquela nave que apareceu no início do episódio 1? Ele tá saindo com a nave no espaço, só uma coisa, hein, Marvel, que porra de celular, que porra de... Não, que que é isso? É vivo? Vivo infinito? Que porra é essa? Tipo assim, o cara tá, não, o cara tá lá no espaço, tá falando com a mina no celular, a mina tá na Terra, tá ligado? Que porra é essa? Que porra é essa? Não, que que é isso? Tá ligado? Porra, é vivo turbo, tá ligado? É vivo no espaço, agora o novo plano da vivo, vivo no espaço, irmão. Beleza, mas tirando aí as brincadeiras, foi isso que aconteceu, tá ligado? O Hulk tava lá no espaço, com a nave de Zakar, que teve já o planeta Hulk, que é uma série dos quadrinhos da Marvel, e tinha aquele troço do filho do Hulk, que poderia estar lá, quando o Thor, por exemplo, quando ele é o Thor, e no filme Thor, Hagnarok, quando o Hulk esteve lá, ele poderia ter tido um filho, que hoje em dia já tá mais velho, porque o tempo lá é diferente do da Terra, então ele poderia já tá adulto, o filho do Hulk, e ele ter ido lá pra alguma coisa, não sei o que, ou ele tá indo pra lá, pera um recado, porque eles querem que ele seja o rei deles, ou porque ele esqueceu o filho Hulk dele lá, o filho dele lá, e pô, tomara que seja... Não, filho, filho não, paternidade não, o bagulho é seu planeta Hulk, pô, é isso, é isso, é essa a ideia. Aí, beleza, mano, terminou ali o segundo episódio, tá ligado? Terminou o segundo episódio com ela sentindo o trabalho e vendo que ele tá no banco do clandestino lá, o abominável, e pô, promete muito o terceiro episódio, mas agora combatendo, puta que pariu, eu tô falando sério agora, CGI, cara, CGI, porra, CGI, cara, CGI não dá pra... Não discutir, cara, CGI tava ruim, realmente, o primeiro episódio não me incomodou, CGI do segundo tava ruim, tá? Infelizmente, tava ruim, tava ruim mesmo, tava ruim, que, pô, aquela cena pós-quera tá carregando as águas, mano, se tu não ficou esquisito com aquela cena, se tu não ficou incomodado, eu te juro que tu é um guerreiro, irmão, tu é um guerreiro, até eu que não tem, tipo assim, eu consigo ver mesmo o bagulho sendo uma bosta, mas, mano, o bagulho é o seguinte, cara, tu não tem como tu, tipo, pô, aguentar esse tipo de coisa, tá ligado? Ou é por causa daquele troço, né, tipo, tem umas coisas, tipo assim, a gente sempre tá acostumado de ver, por exemplo, uma coisa tão boa, 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 aí vem uma coisa, tipo, o Shihuk, que é meio média, a gente já fala que é ruim, tá ligado? Mas, pô, não é que é ruim, tá ligado? Mas, tipo, pô, eu achei meio bosta, achei meio bosta, porque, pô, CGI ficou meio ruim. O bagulho é que, tipo, eu sabia que o primeiro episódio ia ser com mais CGI bom, porque eles tiveram mais tempo pra fazer, a Marvel não apertou, e o primeiro episódio, pô, é a abertura do programa, né, cara, tem que ser um bagulho bom pra o público continuar vendo, né, cara? E uma coisa que eu gostei também, porque nesse episódio agora já teve uma pessoa boa, que, no caso, foi o cara que apareceu lá, deu uma cesta de boas-vindas na empresa pra ela, pra Jennifer Walters lá, no escritório dela, quando ela entrou, e, pô, foi o primeiro cara que a gente viu que não é um batendo uma arrombadinha na série, né, não é um cagadinho na série. Aí foi a primeira vez que a gente viu isso. E, pô, e nas quadrinhas, eles dois namoram, tá? Eles vão namorar, então, pô, só esperar um pouco aí, aguarda os episódios, que toda quinta vai ter vídeo aqui, toda quinta ou sexta, beleza? Se eu não conseguir postar quinta, porque eu tenho que editar o vídeo, e o vídeo é, mano, o vídeo é longo, tá, mano? Eu edito os vídeos, eu demoro muito tempo. Então, pô, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque, pô, demora bastante, cara, isso aí é um trabalho danado. Então, pô, quem gostou do resumão aí, tamo junto, e espero pro próximo episódio que vai ter aqui no canal, na próxima quinta ou na próxima sexta, beleza, rapaziada? Então, tamo junto, falou, muito obrigado, e é nóis!